Atende aí, bebê! Fala comigo! Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e onde para ela vem, um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo você me chama de benzinho Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem Pra ver, se com inspiração e onde para ela vem, um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí Atende aí